Então chegou o dia tão aguardado, chegou o PVP Melee, Ilha da Rainha da Morte. Para muitos que irão esquipar, vai ganhar aí 4 bilhetes, né? Lembrando que vem 2 por e-mail lá no Correios e 2 que você pode comprar aqui ao custo de 200 diamantes. Então já peguei meus 4, que eu tinha 2, tá certo? Lembrando que o PVP Melee eu faço apenas até pegar as 6 vitórias para conseguir o livro extra mensal, tá? Que isso daqui você só pega uma vez por mês e o restante é indiferente, né? Eu aguardo mesmo o PVP Melee e PVE para eu repetir várias vezes que só vai dar zica mesmo se eles alterarem as recompensas para pior, né? Então só garanta esse livro aqui e para de jogar e os bilhetes restantes eu guardo para o PVP Melee e PVE, beleza? Não esqueça de comprar os seus Doritos, caso você não use, compre pelo menos 1 a 2. E caso você um dia crie a coragem, né? Tenha aí mais confiança na sua conta, você já tem vários Doritos igual eu aqui e fazer isso direto, né? E eu compro também no PVP Melee e PVE, né? Então acumulo do PVP Melee e PVE. Então é isso, eu não sei muito o que esperar, eu fiz um vídeo na terça-feira de melhores personagens que poderão ser usados, atacantes em área, camos divino. Não sei se vai ser 40 segundos aí para a gente tentar a sorte. Eu vou fazer 3 lutas aqui e vamos ver o resultado, independente do resultado vai para o YouTube, tá? Então é isso. Lembrando que se é a primeira vez que você está participando, eu vou deixar o vídeo nos cards de como faz para você ter todas as recompensas aí do PVP Melee também, mas é bem tranquilo, né? Para a galera que é nova aí, eu não vou explicar para não prolongar demais o vídeo que já tem inclusive vídeo no canal, fechou? Então é o cenário aqui do... Ah, o cara tem suco e o comandante de Pandora, velho. Esse aqui é o momento, há quantos segundos? Para você preparar o último que você usou no PVP, PVE, né? Cara, eu vou dar uma improvisada, velho. Cara, eu queria o Wish e o Doku, mas... Ah, porque o Doku está ali em cima, né? O imbecil. Aí fica difícil mesmo. Tá, eu não sei. Tem a Fada do Pan, tem o ciclo de energia aqui. Ah, vai ser isso, né? Vamos ver o que vai dar. E é isso. Lembrando que sempre fica salvo o seu último time, tá, galera? Então fica ligado. Estou usando essa estratégia aqui para neutralizar a comandante Pandora. Não sei se o meu, o Orfeu, ele vai jogar antes da comandante Pandora ou não. Ó, já perdemos 20% da vida. Por isso que eu falei que Curandeiro poderia dar uma flopada. Mas uma Atena aqui vai ser top, hein? Gostando de PV rebentando aí. O Sukioki também vai dar uma rebentada. Ah, não. Aí quebrou as pernas demais, né? Pô, Atena de... Vamos lá. Ah, sério que não? Vamos aqui no meu Thanatos. Olha o que faz ali. Beleza, o que se fez. Vamos ver agora o que vai acontecer, né? Pelo menos agora já dá para esconder o meu... O meu Orfeu, né? Quer dizer, se ele sobreviver, tem isso. Porque olha o dano que esse cara causou, véi. Vamos só ver o ataque aqui do Sukioki. Beleza. Vamos esconder, mesmo sabendo que ele vai falecer na próxima. Vamos ver a diferença do... O que é o Danatos do cara? Ele tem 10.700 de ataque. Ah, eu estou mais forte que ele. Eu sou muito foda, então, hein? O meu Orfeu vai falecer na próxima vez, mas vida segue. Eu não vou poder dar duplo turno. É, o Comandante Pandora vai arrebentar, véi. O problema é o Comandante Pandora. Ah, vamos ver o que vai acontecer, até onde que eu vou durar aqui, né? Ah, deixa eu pensar aqui. Ah, vamos no Xion, né? O Comandante Pandora flopou ali, mas a energia nem sei. A gente está aqui também, viu? Hoje, inclusive, teve vídeo do gestalt de manhã, né? Eu usando outro time com gestalt e enfrentando o time de gestalt também. Se vocês não viram, dá uma colada no vídeo anterior, porque essa cena está um demônio. Elimina. Cara, esse Xion é muito flop, véi. Misericórdia. O problema é que vai ser a Comandante Pandora. Como vai eu derrotar a Comandante Pandora, véi? Beleza, ó. Consegui derrotar ela, mas o flagelo ficou em campo. Pô, mas se eu conseguisse dar kill ali no Tanatsu, poderia ter uma esperança, né? Não, o Sukiô vai eliminar todo mundo também, né? No, que tosco. É, aí foi, né? Aí foi, né? A primeira aqui não foi das melhores. Só 482 mil, né? Acho que esses 482 mil deveriam eliminar três personagens mil, né? Então começamos com uma derrota. Né? Agora tem que pensar em como eliminar uma Comandante Pandora, véi? Como vou eliminar uma Comandante Pandora? Só bano ela. Quem acompanha as lábias só bano a Comandante Pandora. Ela nunca aparece. Ah, e quando tem aí esse lugar que não tem banimento, nem sei como jogar contra. Pelo menos a gente já sabe aqui que tem... Tem bot, tá? Aí no caso, você usa um time bait quando vir bot por causa que... E aí o inimigo não vai ver o time que você tá utilizando. Pelo menos você vai ficar nessa vantagem. Tá, beleza. Tivemos uma vitória, cara. Tá bom assim, então? Bem retranca. Ó, o cara mudou o time dele todinho, véi. Nó, ridículo esse cara, véi. Ó, vamos... Arrebentar a Artemis dele aqui, então. Ah, mas ele tem o Ofeu ali também, né? Gosta. Aí pra ter feito ao contrário ali, eu não vi que o Ofeu... Pensei que o Ofeu era o Sukiyo. Ah, beleza. Vamos ver aqui até a vez do Saori. Acaba não. Batei aqui no Sukiyo, pro diminuir o dano dele. Como é que todo mundo joga primeiro? Ah, agora eu vou ficar confundindo o Sukiyo com o Ofeu também, né? Como vocês podem ver. O Ipnus vai ter que começar a curar mais. Aí tá com o bônus de defesa ali também. Curou nada. Curou nada. Curou 18. Na vez do Sukiyo. Curou 20 mil, mas... Cementou agora esse Thanatos. Ah, eu viajei ali também. Já atacar o Sukiyo, véi. Sendo que temos o... Xion ali, ó. Ok, vamos ver o que que ele vai fazer. Pelo menos eu consigo eliminar Artemis ali, né? Pelo que parece. Eu não sei se eu vou gastar meu Ioria. Porque o meu Ipnus já garante o falecimento da Artemis. Ah, mas vamos garantir, né, véi? Aqui ele vai mimir, né? Então vamos desbloquear aqui o Sukiyo. Vamos reduzir bastante o dano aqui. Ai, que bosta esse. Só tanca, galera. Só tanca. Ah, vamos atacar aqui o... Orfeu. O problema é que eu perdi bastante dano ali com... Com a Ioria nessa rodada. E vou tomar bastante dano. Ó, bloqueou a cura da... Da minha Juni. Jogou bem, jogou bem. Deu uma curada boa ali. Ah, aí nada a ver, né, véi? Aí nada a ver esse Sukiyo, véi. Isso que daí fica enfrentando Sukiyo, olha só. Viu? Triste. É triste, galera. Triste. Não fique com o PV baixo ao enfrentar Sukiyo. É isso que acontece. Ah, não enxame a barrinha toda, né? É mais uma derrota. Vamos ver se a gente vai pegar mais um bot. Ou eu vou ficar só ganhando de bot agora, galera? Bom, mereci um like, uma inscrição aí. Se possível, compartilhar, hein, galera? Tô sofrendo aqui. Eu vou postar isso no YouTube. Ah, outro bot. Ó, o bot que tá trocando de boas pra mim. Então, acabou o tempo. Eu não consegui montar meu time completo. Mas olha o time que o cara veio também, véi. Ele trocou o time. Ele foi mais esperto. Ele tava com o Orfeu. Ele não veio com o Orfeu. Então, já vamos começar a cura aqui. Já vamos. Tudo que a gente perdeu, a gente já vai curar. Faltou energia aqui pra mim também. Ó, não tá com a Atena CR. Jesus ainda não eliminou o Jesus. Ainda com o CR da Atena. O problema aqui, como vocês puderam ver, as lutas são muito rápidas, né? Então, é complicado usar a cura. Vamos ver aqui quem que eu vou no Shun, né? Ah, vai ficar muito caro usar um time retranca agora, véi. Que loucura. Olha onde o meu Camus foi aplicar o... A pulada de turno. Isso aí, ó. Pelo menos o meu Camus tancou, mas... Beleza. Temos que eliminar aqui o Thanatos. Vamos ver quem que ele vai esconder, né? Ele ainda pode esconder o Shiryu e me rebentar ainda, né? Com o Shiryu. Ó, vamos tentar parar aqui o... Nossa amiga ali parou? Claro que não. A gente colocou mais um selo no All Devil Divino. Então, foi muito bom aqui. O RNG do selo. Eu esqueci que o Shiryu, né? Tava consertado, né? O Shiryu é uma boa opção pra ser usado aqui, né? Pelo menos vocês viram que foi melhorando. Primeiro foi o Comandante Pandora. Depois joguei contra o Suikyo. E depois eu joguei contra... Sem os dois, né? Pra incomodar aí. Então a gente já arrebenta aqui, ó. Escudo, ó. Ah, é. Tá de shield ali. Aí complicou, né? Ok, será... O dano vai ser transferido pro... Ah, o dano foi transferido ali pro Shiryu, né? Se não me engano, é do Shun. Já perdeu bastante da cura, né? O Abafka também, ó. Vai rebentar a cura dele. Abafka mito, Abafka mito, galera. Ah, vou colocar aqui no Hypnus. Que o Hypnus vai sair curando todo mundo aqui, filho. Meu Hypnus é assim. Ah, finalizou o Shiryu aqui, ó. Pronto, perfeito. Ah, para de atacar, cara. É o Satanato que joga nesse jogo. Ah, então vamos aqui no Shun. Ah, vamos aqui, então. O Shun vai perder a vez. Vamos no... O Satanato, acho que o Aldeba falece. Vamos ativar aqui a nossa cura. Beleza, vamos dar mais um ataque aqui. Todo mundo com redução de dano. Faleceu todo mundo ali, ó. Já faleceu, já perdi minha cura também. Já ganhou o Sagramento ali do Tanatos. O lance é eliminar o Shun. Ah, deixa eu ver. Para quem que eu posso passar duplo turno? Vamos para o Albafica agora, né? Rebentou ali no dano. Vamos aqui na Atena? Ok, aqui eu já consigo aplicar o Tanatos. Eu vou dar uma ruína desta vez. Para causar bem mais dano nesse Tanato aqui, ó. Ele vai ativar o plano e o Tanatos vai falecer. Se quiser ser assim, eu acho. Isso aí, ó. Cara, Hypnos, galera. Vai sair revido o Hypnos. E do Ayora amanhã, inclusive, hein. Isso aí. Todo mundo faleceu. Não sei o que aconteceu aqui. Que todo mundo sumiu. Até o Aldeba sumiu. Por que o Aldeba sumiu? Alguém comenta aí. O jogo entendeu que ele perdeu, né? Com o Shun ali. Mas, enfim. Pelo menos uma vitória hoje para não ficar feio, né, galera? Então, é isso. Mostrar agora para vocês as recompensas diárias que nós temos aqui do PVP Milibre. Tem esses negócios aí que vocês viram. Eu já fiz mais de três batalhas hoje, né? Então, essas recompensas aqui é bem da hora. Cupom de visual. Beleza? Faz hoje e faz amanhã também quem for jogar, né? Amanhã eu vou deixar as minhas três para eu só ter um bot. Não tem mais bot amanhã, né? Estou ferrado. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Comenta aí se você jogou o PVP Milibre ou não. E qual foi o seu resultado. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho